Escreva-se agora no canal Belém C10, os melhores do pão estão aqui! É do jeito que rola no lendário, e a gente não pode fazer diferente Tem que botar a galera pra cima, tudo style, tá no hype Vi você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou, que você só você é rubi Amor, esperei você, esperei você voltar Minha paixão, você não voltou, coração ficou na triste solidão E um dia eu te encontrar, vou poder te falar Do quanto eu te amo, as minhas paixões O primeiro a gente nunca esquece É do meu primeiro amor, vejo tão feliz estou Quero te encontrar e te namorar Onde estou tão sozinho, eu quero te encontrar Tem amor, me dizer onde está a raiz Não aguento essa dor no meu coração, não suporto a solidão Onde estou não consigo decidir, meu amor não consigo dormir A saudade está amanhã no meu coração, quero tanto amar você Eu sei onde te encontrar No lendário No rubi, quando existe o mar Viajar na estacionave do sol É o rubi Chama que ela vem Então vem amor, vem do saco rubi Quando existe o mar e o Wesley Onde existe o mar e o Wesley Onde eu for Leita, meu leitário, meu leitário, meu leitário, meu leitário É, canal Belém CD Vai meu garoto Didio, detona só as styles Chegamos devagar, conquistando corações Agitando sem parar, no meio das multidões Aonde o Didio Toca, sempre vamos lá Eu só quero curtição Com muita paz, com muito amor Viver a emoção No super pop som Quando a canção toca As marias dão o show Bora Bruno, bora pra cima Bruno Chegaram pra ficar E aí DJ Júlio Alô Tênis Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Talhe DJ Júlio Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Pronto pra já how doちょっと Bota pra girar Bota pra girar Bota pra girar Dali DJ Jumoy Dali DJ Jumoy Dali DJ Jumoy Bota pra girar, bota, bota pra girar, Jitjo Boy, tudo está ali. Jitjo. E aí, meu empresário Nego Ney, a luteira do rock, vai. E aí, o Selmo e as minhas lindárias. 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 Yeah, o Selmo e as minhas lindárias. E aí, o Selmo e as minhas lindárias. E aí, o Selmo e as minhas lindárias. E aí, o Selmo e as minhas lindárias. Estou feliz assim. E aí, o Selmo e as minhas lindárias. 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 DJ, o Wesley, que comanda e agita o portal. Júnior, Moreno e Gитайzinho levantando astral. A exposição na vida do som é a maior sensação. Vem pro Ruby fazer a pedra e sentir muita emoção. Sentir muita emoção. Sentir muita emoção. E quem sabe faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra Faz a pedra, faz a pedra do rubi Faz a pedra, faz a pedra do rubi Faz a pedra, faz a pedra do rubi Faz a pedra, e o portão já vai se abrir Faz a pedra, faz a pedra do rubi Faz a pedra, faz a pedra do rubi Faz a pedra, faz a pedra do rubi Faz a pedra, e o portão já vai se abrir Vai relembrando E ainda tem muita coisa boa pra rolar Ainda tem vários ritmos pra você É a terça do jureguês Did you boys? Eu que planejei contigo uma vida inteira Que ia te dar o sol e saia a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada E ela? Não me dava nada Did you boys? Agora siga seu caminho e vai com seu jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu disse eu te amo, você disse eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Prometo te amar, te dar meu paraíso Então diz assim, oh! Mente tão bem Que parecia a verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando, eu cheguei a imaginar Esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Boca did you boy É, canal Belém CD Arrebenta did you boys Lendário rubi A grife das aparelhagens Tudo que ele toca Vira moda Meldo, eu doer Ainda não descobri Ainda não descobri Porque me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração O sano e tanta emoção Em mim Bora pra cima, primo Ainda não entendi O que fez você partir Ele ao lado da musa O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um preço do lado eu paguei Todas as lágrimas eram meias Meu parceiro de J.Vaca Tá na área, tá no show style Tá no vácuo, um abraço pra você, meu irmão Sim ou não? Não irei suportar Tendo a vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não Vai misturar! Eu vou chorar, vou sofrer Vai misturar! Cadê você, boy? Com vocês, a terceira geração do grupo rubi de aparelhagem DJ Didioboy Detona Didioboy Detona Didioboy Atenção dos jogueiros Atenção dos jogueiros No bunche show prime Bora, bora, bora Bora pra virar, pra virar, pra virar É o boy na parada A festa vai começar e você vai dançar Dança ou arrasta, tudo é que vai Olha o meu parceiro, o Kinderé Ele, o Clay Alves, o professor Renato É a nova equipe do Lindário Os cubilopho Os cubilu estão na área, tudo está aí, papaのは A pesca vai começar e você vai dançar E pra agitar o povão, DJ Paul e DJ João Jonson é consagrado, melhor da região Rubi A terceira geração do Grupo Rubi Tá todo mundo aqui, doidinho pra dançar Na festa dos fãs clubes, já vai tocar Tá todo mundo aqui, na maior condição E a nossa musa do lendário já tá na área Alô, Rafaela Rodrigues O empresário, o nego, o ney do bola de brasa Do bem aqui ao lado Tá tudo estalho, vabão Estou curtindo te montar Atenção ao dono de uma moto Na placa QVF 8768 Comparece lá na frente Com urgência QVF 8768 I'll hide you I'll hide you Bora, DJ boy, bora, bora, DJ boy Bora, 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 bora Olha as vilhas lendárias Juralhão Solo do tremor do ditil 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 Quiro, 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 quiro Oh,MS E você vai relembrando o tempo da nave do som O Tempo da Esfaçonave do Portal Intergaláctico É muito história Não é brinquedo não Enrola todo dia com um saldo O primeiro Anda pelas ruas de mãozinhas dadas e não se incomoda não Não sabe que o marido quando está nervoso sofre uma transformação Chora, treme as pernas, treme os braços, dá por cima Ele gagueja de montão e descobriu a traição Olha meu parceiro, meu amigo, celebridade Big Show já está na área Alô Big Big, um abraço pra você É o garoto de Joe Ele e o Ricardão foram passear Mas não imaginavam que podiam encontrar É que o marido dela estava decidido que os dois iam flagrar Olha a Carolzinha por aí, é o Carol Com os vintes abraçados, conversando, eles iam se lascar E quando ele avistou, os dois agarradinhos, foi as pontas acertar E começou a gaguejar E aí Diego Tatu, tatu, tatu do acabado entre nós dois Você não cagou, você nunca gostou de mim Você me jogou, você me jogou fora E se foder, e se foder desse jeito eu não quero nem saber Lendário E no cu, e no cu, e no conversa não Eita menina, eita menina Eita menina danada, pra dançar um brega Eita menina danada, pra dançar um brega Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Eita menina danada Falou Carol, a bronzeada do lendário Beijo pra você Carol Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Jardim, 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 jardim Olhe pro céu, vejo a nave que vai pousar É o poderoso Rubi Ele chegou pra fazer a festa A qualidade é o sucesso que interessa Não importa onde esteja, o futebol seja com o lugar O abraço também é nosso queridíssimo Amare Bromão, demarcando presença Alô Mari, beijão pra você Em breve o nosso lendário Rubi lá do Caribe Show É o lendário DJ do cara Tocando toda sem parar Sempre primeiro do cara É o melhor DJ do par DJ Jumar eu boto fé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar E a gente vai retornando simplesmente as melhores Todas as épocas são você Hoje aqui no Bud Show Prime Atenção Só os styles Na terça do jogueiro É canal Belém CD Música E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto